Foi pensando em pessoas como você que ainda não falam inglês Que o CNA tem promoções incríveis para quem é apaixonado pelo sucesso É uma oportunidade única para quem quer ter sucesso no mercado de trabalho Você não pode perder essa chance Como é que é? É que eu gostei muito de você Faça sua matrícula amanhã mesmo Que o emprego é seu, rapaz Amém